Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá você, amigo e amiga, seguidor das nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa, ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco, enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos, através dos nossos canais. O telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-86-7633, ou ainda pelo e-mail estudodeemanuel.radioriodejaneiro.am.br. Então, aguardamos o seu contato. Esse nosso programa, ele é reprisado às terças-feiras, às duas e meia da madrugada, e no domingo, às 20h e 50h, quer dizer, às 10h para às 9h da noite. No nosso site, vocês encontram os quatro últimos programas. No YouTube, Rádio Rio de Janeiro, barra playlist, todos os programas gravados até o dia de hoje. E agora nós vamos fazer o estudo do livro Fonte Viva, a mensagem número 77, Pai Nosso, que será lida pelo nosso conselheiro João Nogueira. Do livro Fonte Viva, Pai Nosso, de autoria de Emanuel, psicografia de Chico Xavier. E o Emanuel se baseia exatamente no princípio da oração dominical, em que Jesus diz, Pai Nosso, e está captado e colocado no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9. E comenta, Emanuel. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da Vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para nossa casa. O erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai Nosso, disse Jesus para começar, Pai do Universo, Nosso Mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. E Emmanuel se baseou, né, para fazer esses comentários em o Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 9, Pai Nosso. E no capítulo 6, do Evangelho de Mateus, estão registradas algumas passagens muito interessantes que vale a pena nós estudarmos antes de entrarmos no texto do Emmanuel. Em Mateus, capítulo 6, está registrado, Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. E essa passagem, ela é bem conhecida, né, em que diz que nós temos que fazer tudo com tranquilidade, né, não deixar as nossas boas ações serem vistas. E mais à frente, Mateus registra, Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então, como é importante, na hora de nós fazermos a nossa doação, quando ele fala da mão esquerda e a mão direita, ou seja, ninguém precisa saber, não precisa ficar alardeando, não precisa ficar falando. E Jesus deixa claro para nós, que seja dada em secreto, porque o Pai vê aquilo que a gente faz em secreto. E ele vai nos recompensar publicamente no futuro, né, através das nossas posturas, do nosso exemplo. E Mateus ainda registra, E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Então, da mesma maneira que a esmola, a nossa oração, a nossa prece, ela deve ser resguardada, deve ser concentrada. E Mateus ainda registra, Quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, com o mesmo raciocínio da esmola, a oração deve ser feita. E a recomenda, E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam, que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Então, realmente, para que ficar fazendo repetições, grandes palavras, palavras bonitas, nada disso é necessário. E nem pedir aquilo que a gente precisa, porque Deus sabe exatamente o que a gente precisa. E como nós não sabemos orar, Jesus nos ensinou, e Mateus registrou. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esse Pai nosso que eu acabei de ler é de uma tradução e algumas versões, elas mudam, pequenas palavras, mas a essência é a mesma, né? Esta é considerada a oração universal, né? todos podem utilizá-la e ela é a maior síntese que se conhece de uma oração, né? Porque Jesus aqui deixa bem claro para nós cada momento, né? E é exatamente o que o Emmanuel vai comentar e daqui a pouco nós vamos falar sobre o Emmanuel. E aqui ainda Mateus registra porque Jesus complementa, né? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a voz. E aí vai falando uma série de coisas, né? E Jesus recomenda, Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então o nosso grande tesouro fazermos a nossa prece com sinceridade e principalmente de coração, o melhor sentimento possível. E Mateus ainda registra a palavra de Jesus. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E ainda nos adverte mais à frente, não pode servir a dois senhores, ninguém. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, porque há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E ele vai complementar. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Dê certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. É claro que ele não está dizendo que nós sejamos imprevidentes. Nós temos que ser previdentes, mas não nos preocuparmos, não nos desistirperarmos por aquilo que virá depois. E Jesus complementa, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, nós temos que ter confiança, nós temos que ter fé que tudo vai se realizar da maneira que Deus planejou, da maneira que Ele quer que se realize e tudo vai dar certo. e quando parece que está tudo errado, a gente pare, ore de coração, porque o caminho vai aparecer, a solução virá naturalmente na medida que a gente necessita. E dificuldades é normal, nós vamos passar por dificuldades exatamente porque estamos num planeta de provas e expiações e estamos aprendendo a lidar com as dificuldades, justamente para que nós possamos crescer espiritualmente. Mas aí, voltando ao texto do Fonte Viva, Emmanuel nos registra aqui bem claro que na prece dominical, o Pai Nosso, nós temos que entender porque a maioria das vezes nós não entendemos. E Emmanuel diz cada palavra tem a fulguração de sublime luz. Então, tem que ser meditado passo a passo. De início, o Mestre lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da Vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Então, aqui está muito claro que Deus é tudo. É o princípio e é a finalidade. Tudo que a gente faz é para atender uma determinação de Deus. E nós devemos colocar Deus em primeiro lugar sempre, em todas as situações. E o Emmanuel complementa. É necessário começar e continuar em Deus associando nossos impulsos ao plano divino a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. Faz muito barulho e não resolve nada. Então, nós temos que confiar em Deus, fazer a nossa prece de coração e onde ele diz, colocando o nosso impulso ao plano divino. Nós é que temos que nos elevar para que Deus possa nos perceber de uma maneira mais clara. Emmanuel nos fala ainda, o Espírito universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar. Então, desde que a gente comece a pensar, Deus já deve estar presente. E quando falarmos, mais ainda, porque vai ter repercussão aquilo que nós falarmos e aquilo que nós ensinarmos e fizermos também. Então, eu só ensino aquilo que eu sei, aquilo que eu posso demonstrar e só fazer aquilo que é para o bem. E Emmanuel nos diz, em seguida, com o simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Nosso mundo, quando ele fala, Pai nosso, ou seja, de todos nós, não excluiu ninguém. A humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. E Emmanuel complementa, compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e a lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Então, esse é o nosso esforço maior, que nós temos que perceber que as necessidades, as aflições, as lutas, as dificuldades de todos aqueles que estão no nosso entorno, também são necessidades nossas, são lutas nossas. E ele ainda vai mais além. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Então, eu não posso estar feliz sabendo que o meu irmão está do lado ali sofrendo. Porque nós somos todos filhos do mesmo pai. Nós estamos na mesma comunidade humana. Nós estamos todos na terra. Emmanuel ainda nos lembra, os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. E isso realmente fica mais claro hoje com a comunicação que nós temos no nosso mundo todo, com a globalização. Qualquer acidente, qualquer problema que acontece em qualquer lugar do mundo, imediatamente o mundo inteiro toma conhecimento. Então, nós temos que perceber o sofrimento do nosso irmão e fazer tudo que a gente puder para aliviar o sofrimento daquele nosso irmão. Porque hoje é ele que sofre, amanhã seremos nós. E nós somos irmãos, irmão ajuda irmão, irmão tem que estar sempre buscando auxiliar aquele que está mais próximo. Emmanuel ainda nos lembra, o erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas, e por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Eu não posso ficar feliz vendo que um irmão nosso ainda comete erros difíceis, atrocidades, violências, então eu tenho que sentir a dor do outro e buscar fazer a minha parte, perceber que eu também erro, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, eu tenho que perdoar para poder também ser perdoado, e Emmanuel nos lembra, quando nós entendemos essa realidade, o império do eu, quer dizer, o egoísmo, passa a se incorporar, né, na célula bendita da vida santificante, e nos alerta, sem amor a Deus e a humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração, então a primeira coisa é esse sentimento de amor a Deus e de amor à humanidade, a todos os nossos irmãos aqui, vivendo conosco, nesse nosso planeta. E Emmanuel continua, Pai Nosso disse Jesus para começar, e ele complementa, Pai do Universo, do nosso mundo, todos juntos, tudo que acontece, depende uns dos outros, o meu alimento, eu dependo de alguém que plantou, que arou, que conservou, que colheu, que transportou, que vendeu, enfim, aquele pão que está na minha mesa, é o trabalho de uma infinidade de pessoas, para que pudesse eu me alimentar. E qual é a minha contrapartida? Primeiro, agradecer a Deus pelo pão de cada dia, e depois, agradecer a Deus por todo este trabalho de todos esses irmãos, nessa cadeia enorme, para que eu pudesse desfrutar daquele pedaço de pão tão importante, e que será abençoado dependendo da minha postura, do meu coração, do meu sentimento de gratidão. E é muito importante, aproveitando o exemplo do pão, é um bom momento de orarmos, agradecer o pão de cada dia, todas as vezes que formos nos alimentar, lembrando que temos que valorizar porque muitos irmãos nem todo dia comem, e quando comem, muitas vezes, não atende as suas necessidades básicas, e nós todos estamos no mesmo barco, a terra é o mesmo barco de todos nós, sofrimento de um influencia no sofrimento de outro, a alegria de um quando se faz luz, essa luz ilumina algum outro irmão nosso que também é necessitado e que vai poder colher alguma vantagem, vai ter o benefício daquela iluminação e Emmanuel vai concluindo para nós se nos associarmos aos propósitos do pai na pequenina tarefa que nos foi permitido executar não importa o que eu estou fazendo eu estou empilhando tijolo não estou construindo uma parede estou construindo uma parede não estou construindo um templo estou construindo um lar então como é importante aquela pequena tarefa que a gente está fazendo estou varrendo a minha casa não estou varrendo a minha casa eu estou mantendo a higiene do meu lar em respeito a todos aqueles que aqui vivem eu estou trazendo condições melhores para todos nós eu estou dando a minha parte então nas nossas pequeninas tarefas do nosso dia a dia que Deus permite que nós possamos executar nós devemos também agradecer e nessa prece nós devemos fazê-la simples e tomar o cuidado para não ficar exigindo nada o famoso eu quero porque a maioria das vezes a gente coloca na nossa prece os nossos desejos mas quase sempre como diz Emmanuel vazio de sensatez e de amor então até para pedir nós temos que ter vigilância pedir aquilo que realmente a gente merece aquilo que a gente precisa e aquilo que eu posso usufruir e ajudar aquele meu irmão que hoje é mais necessitado todas as vezes que nós orarmos com esse espírito de colocar a verdade no seu coração de colocar a vontade de servir de ser útil e fazer a sua parte em gratidão a Deus nós estaremos atingindo os objetivos da prece Pai nosso que assim seja muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou estudo das obras de Emmanuel um programa que estuda os textos do espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier Xavier de o o o o o o o o o Abertura